Tem uma cordinha lá e um colar. Então, essa coisa de você circular e também da foto das freiras, né? Tem algo que vai pontuar aquela mulher na imagem. Ele vai falar do Púlpito no Estúdio e vai dizer exatamente isso. Qual é a diferença do Púlpito no Estúdio? O Púlpito, isso é uma coisa que a maioria dos professores de fotografia, dos estudiosos de fotografia, eu lembrei com esses caras. Eles dizem que o Púlpito está na fotografia, alguma coisa na fotografia que mexe com você. Eu acho que não. É aquele que gera sentido, né? Não, o que gera sentido é o estúdio. Ah, sim, o contrário. O Púlpito não é aquilo que te machuca na foto, mas você não sabe exatamente porquê. E o Púlpito, ele é individual. Ele não é coletivo. Está certo? Então, o estúdio... A metade do seu curado foi basicamente em cima disso. É como fazer um bom estúdio. Está certo? Para fotografias e ideias. Porque o Púlpito você não cria muito. O Púlpito é aquele que ele chama de balacalas, fotografa e tal, não sei o quê. Mas, para mim, o Púlpito é um gatinho. Entendeu? É alguma coisa que você vê na fotografia, mas ele vai te acionar, entendeu? Uma memória que você tem traumática. É uma memória que você tem traumática. Por isso que ele é individual. Não faz sentido também. Então, ele não faz sentido. Não faz sentido. Ele vai te machuca. Ele é emoção. Ele vai te pegar a foto da emoção. Mas, toda foto... Mas, pegar a emoção é gerar algum sentido também. Sim, sim, sim. Mas, a fotografia é emoção. Então, a imagem é emoção. A imagem é emoção. A imagem é emoção. A imagem é emoção. Quando você tem o objetivo. Você é intencional. Exatamente. Você sabe que você quer retratar... exatamente. É aquele instante aleatório, assim. Mas, alguma coisa que ele está na fotografia. Não é claro. Só que não é porque tem aquela coisa na fotografia É porque aquela coisa na fotografia O gatinho que é naciona no seu subconsciente Por isso que isso machuca Seria mais ou menos uma transição da imagem Da hermenêutica para o campo não hermenêutico Uma coisa mais das sensações Mais voltado para aquilo que a gente não pode expressar muitas vezes Exato, é inconsciente mesmo Então é o meio inconsciente Eu faço a minha aula de público no estúdio Eu faço uma aula no itálogo O que sai de aluno chorando na sala e tal? Porque o público tem que machuca Se ele machucar, ele é público E se o fotógrafo colocou de proposta para aquilo na foto para te machucar? Não é público, é estúdio E na fotografia de guerra isso é desrespeito à intencionalidade Então isso faz parte disso aqui Mas eu vou trabalhar mais isso no doutorado Não nesse aqui Nesse aqui Eu vou trabalhar dois aspectos do Bach Um desses aspectos do Bach É a questão da emoção da fotografia E o outro aspecto do Bach É a mensagem fotográfica De 1961 E não a câmara clara Que a mensagem fotográfica vai dividir A forma como você entende a fotografia Em dois grandes campos Tá certo? Três na verdade Que é como você entende o que aquela foto quer dizer Então você vai ter os elementos denotativos Tá certo? Os elementos conotativos O que é denotativo? É o que aparece na imagem Ou você tem um elefante cor-de-rosa Ou você não tem um elefante cor-de-rosa na imagem Agora O que é o conotativo? É aquilo que Aqui é o que aparece na imagem É o que aparece E o conotativo? Conotativo, conotativo que parece Tá certo? O que parece esse elefante cor-de-rosa? Vai depender do repertório interno Tudo o que você já viu Tudo o que você já sabe Tudo o que você conhece Tudo o que você experimentou Tudo o que você não deu Tudo o que você beijou Tá certo? Essa é a sua história aqui É algo mais subjetivo para você Para cada pessoa Para cada pessoa E isso vai influenciar diretamente no conotativo Tá certo? O que é um elefante cor-de-rosa? Independente Se você é um ocidental Como nós Tá certo? Que foi formado Pelos exemplos da Disney É o du Você vai pensar no du Agora Se você é um hindu É o du Da cinza Mas quando O chefe O cabelo Bebe O que você faz O cinto da Delirio Tá bem Da Sintra Que é uma delante cor-de-rosa É É Porque eu tinha A salsinha Divertidamente Que tem A salsinha É verdade É É um recorte Até gestacional A Hélio A Hélio Poconho A Hélio Poconho A Hélio Mas se o repertório interno Nunca faz Eu pensei em cerveja dela Como é que o repertório interno Vai te dar o pronunciativo É uma questão de lidiações mesmo A partir do momento que você entra em contato com aquilo É o controle cultural, competência educacional, questão ética Enfim Agora, se você é uma pessoa Se você é uma pessoa hindu Se você viveu na Índia Na sua vida toda Provavelmente quando você olha o elefante cor-de-rosa A primeira coisa que vem na sua cabeça É a Ganesha Alguém aqui pensou em Ganesha? Agora 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 É que você orientou a gente Você está entendendo como é que funciona a cor? Por exemplo Muito bem Então Vamos passar aqui Para uma imagem Felizmente a câmera está apontada para lá O que significa que não vai ver o que eu vou desenhar aqui Não vai passar Tá certo? Tá certo? Os polinistas não estão a ver na França Os polinistas não estão a ver na França Os polinistas não estão a ver na França Não é? Está certo? E eu digo isso no meu livro Leia o meu livro Muito bem, o que é isso? Gato errado O William falou que não injeta isso O que está acontecendo? Na verdade, para mim era um gato e um filhote Um filhote? É que essa orelha não está muito redonda, não é? É Essa orelha é mais redonda Agora sim Pronto O que está acontecendo? Caça Caça Quais são os elementos denotativos desta imagem? Tem um rato E tem um gato Gato à direita Carna à esquerda Esses são os elementos denotativos O que significa isso? O que está acontecendo? Por que você falou caça? Porque a gente associa imediatamente Uma imagem de um dado, um rato Com a direção, da impressão Tom Está certo? Este é o elemento Este é o pensamento mágico do gato O olho de vocês circula Na imagem Retira dela imediatamente Um Conceito Sobre esta imagem Que é baseado no seu pré-conceito Você assistiu A sua vida toda Então você acha Que este gato está caçando Este gato Este gato pode estar brincando Com este gato? Pode Pode Este gato Pode estar guiando O gato para fora do incêndio? Sim Pode Existe também uma coisa Do pensamento Natural Do que se espera de um gato E do que se espera de um rato Também Vocês já ouviram Um vídeo de gato Brincando com um rato? Mas é uma casca Embora seja uma brincadeira De certa forma São animais Bem extintivos Dá para prever mais ou menos O que eles vão fazer Quem assistiu o último capítulo 7 Vem aí né Já pensou Verdade De 7 Eu não vi nenhum Vem fora Vem fora Vem fora Vem fora Sai ontem as coisas Não sei como as pessoas Conseguem assistir tão rápido Cara Não Eu colecionei o último Eu colecionei 7 Em capítulo Em 89 Tamo junto E fechou Todo mundo que leu a sua filha Está falando que está bem fiel Está bem fiel Está bem fiel Eu amei a série Me dá a vontade das quadrinhas Vale a pena Eu sugiro que faça isso Não é? Sugiro fortemente Entendeu? Muito bem Esse pensamento Ele vai começar 60 mil anos Atrás E ele vai vir Até hoje Está certo? Ele vai vir até hoje Esse pensamento Só que ouve Só que ouve E assim E ele é circular Porque o próprio tempo é circular Né? Tirando os malucos A Terra é circular Até os malucos Acho que a Terra é circular É plana Mas é Uma pinça É uma pinça Uma pinça É uma pedoma de vidro A gente está ocultada Uma coisa maravilhosa Mas só que eu falo assim A Terra é circular A Lua é circular A Lua é circular O Sol é circular Eles Aparentemente circulam em torno da Terra Né? A Terra está circulando em torno do Sol A Lua está circulando em torno da Terra Mas está tudo girando Essa coisa O tempo É circular Porque Ele Começa É Nós estamos no inverno Ainda Quando a minha filha Fizer em torno de 15 anos Vai começar na primavera Depois da primavera Já 21 de setembro Depois da primavera Vem o verão Depois do verão Vem o outono Depois do outono Vem... É circular com o cíclico, né? É cíclico É circular Tá certo? O tempo é circular Até aqui O que acontece aqui? Tipo 5K Através É escrita É cronológico A escrita vai Dividir entre pré História E História A escrita Como é que eu represento Isto daqui Na escrita O gato Caça O rato Ou simplesmente o gato e o rato Sim Mas se eu expressar Desta forma Eu estou dando também Comodativo É sempre condicionado O que acaba dando a entender Que a escrita Ela vai sempre trazer Um condicionamento interpretativo Que a imagem Às vezes Traz de outra forma Porque a mesma imagem Traz várias interpretações E a escrita necessariamente É distinta, né? Não necessariamente Não necessariamente Porque você tem a escrita Metatólica Tem a escrita poética Tem a escrita poética Tem a escrita Mas jornalismo Por exemplo Tem que ser O gato caça o rato Não pode abrir espaço para a interpretação Mas o gato caça o rato E mais jornalismo Mas a gente não está vendo ele caçar A gente está assumindo Exatamente Não, mas assim Agora falando Segue Não pode ser pauta No jornalismo O gato caça o rato Não, mas eu não estou te falando A descrição de qualquer parte É assim Aí a gente vai discutir Daqui a pouquinho A gente vai discutir Essa outra questão Ele vai discutir Essa outra questão Ah, tá bom Aí eu vou mostrar É, mas assim O que eu estou te falando é o seguinte Aqui Tem um monte de interpretações possíveis Sim Aqui só existe uma única interpretação Não existe Não existe Se você lê da esquerda pra direita Uma palavra atrás da outra Uma letra depois da outra Uma palavra depois da outra Não tem como você entender isso aqui De uma forma diferente Se você sabe o que é um gato Você sabe o que é um rato E você sabe o que é caçado Não tem possibilidade De interpretação diferente É isso aqui Correto? A menos que você Estude Então como é que você lê Isso daqui? Como é que você entende isso daqui? Aqui O olho gira e tira o significado de uma única vez Como ele é uma imagem Ele vai atingir diretamente primeiro as emoções mais clássicas Medo, desejo, ódio Está certo? Está certo? Aqui não Como é que você lê isso? Linear Linear A história, portanto, vai inaugurar um pensamento diferente deste aqui Vai inaugurar o pensamento tempo Histórico Linear Ok? Pensamento, tempo, histórico e linear Ok? Pensamento, tempo, histórico e linear Tá? Foi bem Mas, logo aqui, quando quiser sim Tá? Ela vai então por Aqui a gente tem um sujeito chamado Moisés Que vai inventar a primeira religião não imagética Todas as religiões até Moisés Entendeu? Mesmo as que tem A Hindu, por exemplo, que tem base em textos Todas elas são imagéticas Moisés não Não Moisés, para quem acredita na Bíblia Né? É a base natural Cinco primeiros livros da Bíblia Gênesis Êxodo Deuteronômio Números Levíticos Né? Vocês têm tempo? Claro Óbvio Né? Ele vai subir lá Quem assistiu no Velho da Record Quem assistiu no Velho da Record Né? Sabe que Moisés vai então Ele assistiu, né? Diga assim Ninguém assistiu no Velho da Record Essa cena eu quis procurar para ver como que eles fizeram Não vou mentir não Moisés vai subir lá Eu vim atrás para ver como que eles reproduziram essa cena De Moisés Abriu o mar vermelho Ah não Abriu o mar vermelho Não, isso é um papel Aparece de turma Isso aí é internet Mas não Ela deu uma portada Mas assim O importante para mim É que Moisés vai subir lá no morro É É Os caras ficam tudo lá em baixo Entendeu? E ele vai com um baita tempo lá em cima Aí os caras lá em baixo falam Pô, Moisés, né? Sumimos O que eles fazem? Junta o olho de todo mundo e faz o quê? Um bezerro de ouro Para adorar uma imagem E Moisés vai ter um pouco curto da vida Quebra a salva, a salva Manda matar todo mundo que fez o Biseu Menos o irmão dele Né? O Arão Que se tornou sumo sacerdote da religião Mas o importante é que Moisés vai trazer os Dez Mandamentos Os Dez Mandamentos é uma lei escrita E entre os Dez Mandamentos tem Não farás para ti imagem ao mundo A religião deixa de ser imagética E passa a ser escrita Então, aqui A gente começa a perder a hegemonia do pensamento mágico e imagético circular Para criar uma hegemonia do pensamento tempo histórico linear Que vai sair, inclusive, da religião e entrar em outros campos Tá certo? E vai entrar em outros campos Todas as ideologias que vem depois disso são ideologias escritas Mas elas não absorvem o pensamento mágico? Sim! O pensamento mágico e imagético circular continua Porque ele existe mesmo quando ele não é dito, né? Existe, de qualquer forma existe As letras são imagens Elas começam com pictogramas Começam com hieroglifo Até vai modificando de tal forma Que ela perde o seu sentido único e imagético E ela vai estar junto das letras para formarem palavras Essas palavras expressarem ideias Ou objetos, né? Enfim É... Nessa situação linear, né? E como que funcionam os ideogramas, por exemplo? Eles são colocantes Eles são colocantes Embora representem São símbolos representantes Eles são analisados também de uma forma Imagetiva também Circulares Eu estou doidinho para começar a pensar nessas coisas E falar sobre isso É porque... Doidinho É diferente É diferente É diferente desses aspectos Associações da linearidade, né? Mas André, quando você aprende japonês Justamente é esse que é o começo do Deavá Por exemplo, a Lua Tem o desenho da Lua lá E aí ela vai adaptando até sair o Candida Lua E assim para as outras coisas Sim, justamente Porque você tem os ideogramas que significam, né? Mas quando você conta nada Eles já são colocados de uma forma Exato Embora cada um tem um significado É, dependendo do jeito que você arranja também, muda o sentido Mas deu Eu tenho loucura para ter que estar ali e começar a pesquisar essas coisas Né? Porque ele muito me interessa Mas ainda não tive fé para ter pesquisar essas coisas Essas coisas Saber as irmãs orientais, né? Talvez você estaria sabendo de um básico Explica por que é tão difícil para a gente Que é determinado em um alfabeto simbólico Mas a gente aqui, inclusive Inclusive a gente é cristão, né? Quem quer que ainda quer irmã Mas isso eu acho uma questão interessante porque Por mais que a religião As religiões elas têm sido esse aspecto histórico linear E aí entre várias coisas que a gente pode dizer que são históricas Mas ainda são imagéticas O culto é imagem sérica E sim, continua seguindo Aí então A gente vai falar Vamos chegar nesse aí A gente vai falar Só um segundinho Tá? Porque é exatamente isso Né? É... Se você viu o príncipe do Egito, né? Já que não assistiram a conferma da Record Mas vocês viram o príncipe do Egito, o quê? O corpo fascista fornece para o domínio infal também não, né? É sacanagem Mas se vocês assistiram o príncipe do Egito e tal Vocês vão lembrar Moisés era o quê? O príncipe do Egito E o povo hebreu era o quê? Escravo Escravo Escravo? 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 O que acontece é isso. Você tem uma religião que proíbe o desejo de um, proíbe e oculta as imagens, é uma religião totalmente baseada em textos, só que ninguém sabe ler. Só o intérprete dá lendo. Eu, Moisés, digo para vocês que o primeiro votamento é isso. É a mesma lógica da missa rezada em latim no Brasil. É exatamente a mesma lógica. No mundo inteiro. No mundo todo. Quando é que isso começa a mudar? Porque é isso que a gente está falando de 5 mil anos atrás. A gente está falando da religião judaica. Que continuou pro cristianismo. Que continuou pro cristianismo. E depois o islamismo, que é mais radical ainda do que as duas simáticas. Sim. Entendeu? O que ainda não perdeu o controle. É uma interpretação. Só que a maior parte da população devota a essas religiões, essas três grandes religiões roteístas, todas baseadas em escrituras sagradas, todas baseadas em escrituras sagradas, essas, as pessoas, uma parte das pessoas, revostas das religiões, não sabem ler. E mesmo quem sabe ler, às vezes não sabe ler latim. Ou não sabe interpretar. Não sabe interpretar. Não tem instrumental para interpretar. Ironicamente, mesmo no cristianismo que protestou por querer ler a Bíblia, hoje se cria imagens e não se deram. E aí, na ironia... Isso aí é ironia. Não, é ironia não. É ironia. Não, é ironia. Tem um capítulo chamado Não Parasimar. O que é o Pit? É o Pit. É o Pit dele aí, né? O Pit dele aí, né? Então, o que você vai ter? Você vai ter aqui, entendeu? A revolta protestante. Que é você tirar dos padres o monopólio da Bíblia. E ela vai acontecer junto com o quê? A prevenção da imprensa de primérico. Porque até a intenção da imprensa de primérico, a gente vai pensar no inglês, não é? Precursividade técnica. Todo livro é copiado. Você precisa saber escrever, você precisa saber ler, precisa saber escrever para você reproduzir um livro. E aí, seu afrasado, o senhor vai chegar? É. Falei igual de você que é a técnica. Por isso que vocês vão ler a vermelha. Para gravar. Ainda não apagou? Ainda não apagou. Ainda não apagou. Ainda não apagou. Ainda não apagou. Tá certo? Onde é que eu tava? Você viu o que eu tava? O que ela tava? Hum? A imprensa. A imprensa. A imprensa. A partir da imprensa, você não precisa mais saber ler para fazer um livro. Tá certo? Você só aciona uma alavanca que vai bater o clichê em cima da página e vai reproduzir o livro. Tá certo? Mas aí você vai ter a revolução industrial. E a revolução industrial vai exigir que o número cada vez maior de pessoas tenha acesso ao livro. para entender. Manual. Isso não é? Não. 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 Deixa aqui. Não. Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Né? Então você vai ter tudo isso aqui lá acontecendo na Europa e tal. E aí você então vai ter começar a alfabetizar as pessoas. Até então não tinha muito sentido. Mas aí você tem acesso, tem mais acesso a livros. Não. Por acaso. O primeiro livro impresso por Buda Iberto. É exatamente a Bíblia. E aí a Bíblia se torna um livro mais impresso no mundo. Até hoje. Tá certo? Mas você vai ter outro. Qualquer tipo de obra. Tem o Capital, o Karl Marx, Você tem Nietzsche, você tem poesia, você tem filosofia, você tem todas as outras coisas e você tem uma distribuição de acesso a essas informações. Muito bem. Mas ainda você tem hegemonia do pensamento do Pistólico Neal. Do pensamento baseado no texto. Não do pensamento do Pistólico Neal. Quando é que isso vai mudar? Aqui. 1836. Isso começa da mesma forma como a hegemonia do pensamento da imagem do magético singular. Começa a perder força há oito mil anos atrás. Mas só vai mesmo perder a sua hegemonia a partir da Bíblia e a partir do peito ateuco, a partir de Moisés, dos reivindamentos. Mas vai demorar muito tempo para se tornar hegemônico. aqui, em 1836, ela começa a perder a sua hegemonia. Por que ela começa a perder a sua hegemonia? Olha aquilo, olha aquilo que eu cometi na lança. A imagem e a fotografia. A imagem e a fotografia. A imagem e a fotografia. Está certo? Você olha aquilo, existe uma coisa, não é? No campo de Shabbat, do pensamento simbólico, você consegue compreender que aquilo não vai mudar. mas aquilo não parece um rato, não é? Tem que combinar, o outro gato. O outro não parece um gato. Tem que ter muita boa vontade para achar que aquilo parece um gato, não é? Tem que combinar. É uma convenção de aceitação, de que isso é um rato. Então, eles vão ir embora. Está certo? Agora, para você fazer uma imagem que efetivamente parecesse muito com a realidade. E a imagem do... Para lembrar, claro, não. A imagem do fotografia, não é? Existe uma fotografia, é uma das minhas fotografias, é a sua semelhança analógica com a realidade. Não é o real, mas é o seu efeito analógico. Essa é a frase. Tanto que até hoje a gente confunde a fotografia com a realidade. Está certo? É aquela que ocorreu, e o Guaes vai dizer muito bem isso. É a primeira técnica, ou arte, em que você não distingue imediatamente a representação do que ela representa. que a arte anterior não tinha conseguido fazer. Não. Nenhuma arte, antes disso, conseguia fazer. Entendeu? Você tem que ser o Michelangelo, você tem que ser o Naná de Alvino, mas ainda é identificado... Mas você sabe que aquilo é uma pintura. Você sabe que aquilo é uma pintura. A fotografia... É porque, como se ela... Na pintura, a interpretação, às vezes, é que há um filtro. Que há um filtro de quem produzir. A máquina, a sensação é como se não... É porque eu tenho que ficar com o filtro de quem você tem que ter que tirar o filtro de quem tem... e aí, é porque colocou dois ter que tirar. É que eu tenho que videos.